Música Era uma vez um pequeno jovem. Seu nome era Jão. Ele só morava numa torre com seu pai. Ele não deixava sair de lá. Mas até que um dia, ele conseguiu escapar. Ele saiu correndo para conseguir escapar da torre. Daí ele resolveu em colocar uma porta com sua varinha que o seu tataravô tinha dado. Daí ele continuou indo. Até que um dia, ele achou uma passagem secreta. Ele estava perdido naquela caverna secreta. Mas quando, sem querer, ele caiu na lava. Então, ele se transformou em uma águia. E tentou sair de lá. Ele não conseguia pular até lá. Mas então, percebeu que conseguia voar. Ele era tipo uma fênix. Então, ele saiu para explorar o mundo que nunca tinha explorado. Mas quando viu, ele percebeu que o mundo estava muito sozinho. Então, ele percebeu que ele estava muito sozinho. Então, ele voltou para a torre. E transformado. Mas alguém tinha trincado a porta. Então, ele voou até lá. E chegou com o pai dele. Mas ele estava com medo de falar o que tinha acontecido. Então, ele subiu no farol. E esperou. Até que ele se transformasse. Então, ele voltou. Só que ele caiu. Então, não conseguia mais se transformar. Então, tentou abrir a porta. Quando, de repente, uma varinha apareceu na mão dele. E ele conseguiu quebrar a porta. Então, subiu do farol. Estava meio difícil. Mas ele conseguiu. E finalmente, chegou na casa dele. Ele falou tudo para o pai. Então, ele o deixou de castigo. Então, ele ficou lá dentro da torre por um bom tempo. Mas então, aquela varinha voltou na mão dele. E conseguiu quebrar um pouco da torre para ele sair. Então, ele conseguiu quebrar e sair. Só que ele estava com medo. Porque era uma queda bem alta. Então, ele se transformou de volta naquele herói. Então, o chamou de Hulk. Ele chamou. Ele se transformou de Hulk. E fez várias manobras. Como esta que vocês vão ver agora. Ou esta. Mas então, ele percebeu que já era a hora dele se revelar para o seu pai. Então, ele foi para cima da torre. E quando chegou, ele se revelou para seu pai. Pai, eu sou um herói. Mas ele saiu correndo, achando que era mentira. É mentira isso. Você está muito imaginário. Então, ele pulou para ir. Então, ele entrou dentro da torre de volta. E, de novo, tinha se transformado. Então, ele voltou a falar com seu pai. Pai, viu? Sou eu, Jão. O que você fez com o meu filho? Disse o seu pai. Mas, ele falou. Eu sou seu filho. Veja. Viu? Só que, de repente. Um tipo de varinha diferente apareceu na mão dele. Uma varinha gigante. Que, sem querer, ativou ela. E todos saíram voando. Menos ele mesmo. Mas, seu pai. Ele perdeu-lo de vista. Ele perdeu ele de vista. Então, saiu procurando ele. Mas, a varinha sumiu. Mas, ele não tinha aparecido. Ele continuou procurando, procurando e procurando. Quando, percebeu. Que, ele não conseguia mais voltar para a torre. Então, pegou outra varinha mágica. Então, seu pai voltou para a torre. Assim, que a varinha tinha feito o efeito. Então, ele também voltou. Só que, ele resolveu ver de um jeito mais divertido. Ele voltou em Hawke. E foi para a torre. Voando. Então, voltou com seu pai. E eles gostaram da vida deles. Assim por diante. Gente, se vocês gostaram. Já deixa o seu like. E se inscreve. Para não perderem nenhuma novidade. No canal Aventuras Kids. Até mais.